Prezados amigos, aqui é o professor Rico Guimarães e, junto à bancada docente, eu queria deixar algumas situações a serem refletidas. Primeiro que os professores e profissionais de educação do estado do Rio de Janeiro precisam acordar. A ideologia em defesa da educação é o combustível que nos move, mas o pragmatismo para cobrar demandas é fundamental. E quais são as demandas urgentes a serem contempladas? Primeiro, reajuste salarial de acordo com a inflação, considerando a recomposição que seria paga e não foi por causa da pandemia. Definição sobre o processo de migração, estamos sendo feitos de otários mais uma vez. Não se tem uma resposta concreta sobre o processo de migração, se vai acontecer ou não, em respeito àqueles que queiram migrar e àqueles que não concordam e não queiram. Mas tem que se dar uma resposta, seja positiva ou negativa, acerca dessa demanda. A carga horária de dois tempos para espanhol, defendendo a dignidade do professor de espanhol, que está sendo desconstruída, obrigando esse professor a dar 12 tempos de aula com 12 diários, o que é desumano. Sem falar que no plano pedagógico também não surte muito efeito. Qual o aluno que vai aprender com 50 minutos de aula por semana o idioma espanhol? Melhor estrutura de trabalho, tanto física quanto tecnológica, em consonância com a modernização das ferramentas pedagógicas. Reformulação do currículo mínimo e respeito pela autonomia do trabalho do professor. Nada de apoiar projetos como Escola Sem Partido, que ferem a liberdade de cátedra, dois educadores. E o mais importante, iniciar um processo de judicialização de demandas, com ações judiciais, abaixo assinados, etc. Para cobrar o que nos é de direito. Precisamos de você, servidor da CEDUC, para estar do nosso lado. Organize um núcleo de base para a nossa bancada no seu município. A ideia é criar núcleos de base em todas as coordenadorias de educação, contemplando todas as regiões do estado do Rio de Janeiro. Se nós pudermos ter um núcleo de base em cada município de estado, liderado por professores e profissionais de educação, melhor. Mas, acima de tudo, não sejam acríticos, alienados, não sejam subservientes à pauta de pseudo-lideranças. Façam vocês mesmos a liderança de um processo que está se iniciando e que vai concluir com a vitória dos profissionais de educação e um respeito maior à nossa categoria no estado do Rio de Janeiro. Um abraço.